Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês, gente? Espero que sim, né? Bom dia pra você que é de dia, boa tarde pra você que é de tarde e boa noite pra você que é de noite, né? Gente, vamos aqui às nossas resenhas, mas antes disso, vocês que não são inscritos no nosso outro canal, se inscrevam, tá bom? No nosso outro canal, só verdades. É um canal de resenha também, gente, tá bom? Já falei que tô devendo o vídeo pra vocês lá, mas vou trazer bastante coisa, tá? Só tem paciência. Gente, vamos às nossas resenhas de hoje? Ah, antes disso, gente, eu tava pensando aqui comigo, né? O nosso canal não deveria se chamar Gordinha Linda, de jeito nenhum. Era pra se chamar Gordinha Maravilinda, não é isso? Vocês gostaram, gente? Se gostaram, comenta aqui. Vamos, gente. Vamos falar aqui, gente, da Dona Quejeira? Isso. No começo do vídeo dela ontem, gente, ela falou que o marido, com todas as palavras, espero que ela não é dite. Ela falou lá, com todas as palavras, gente, que o marido estava fazendo uma cirurgia na vaquinha, na vaca, né? E tinha um outro rapaz lá ajudando ele, entendeu? Então, quem está fazendo a cirurgia é o marido de Dona Quejeira. Aí eu pergunto pra vocês, gente, ele já virou veterinário? Ele já é veterinário cirurgião? Gente, que eu saiba só quem pode fazer esse tipo de procedimento é o veterinário. Não uma pessoa que apenas sabe tirar leite de vaca. Que estranho, né, gente? Meu Deus do céu, aquelas vaquinhas estão sendo bem judiadas, viu? Aí vai ter gente que vai dizer, não, mas deve ter sido uma cirurgia de emergência. Mesmo assim, ele não tem qualificação pra isso, gente. Ele não estudou pra isso. O veterinário, quando faz essas coisas, esses procedimentos, ele tem estudado vários anos, gente, em relação a isso, tá? E eu conversei com o antigo veterinário da minha cachorrinha, gente, da Melzinha, que hoje ela tá no céu. E eu deixei um recado pra ele lá no meu Instagram. Aí ele me respondeu, ele falou, não, jamais. Mas isso é proibido. Não tem como uma pessoa que não é qualificada, que não é veterinário, cirurgião, fazer uma coisa dessas. Isso é crime. Isso é contra. Vocês estão entendendo, né, gente? Isso é grave, muito grave. Fora as contradições que ela traz ali nos vídeos dela. Se você acha isso certo, é porque você é igual a ela. E depois, quando a gente traz resenhas aqui no canal, a pessoa acha ruim, vai os inscritos, os adoradores, né? Dizer que, ai, a gordinha é maldosa. Ela, não, gente. Tá tudo ali no vídeo dela de ontem, entendeu? Ela dizendo que ele estava fazendo uma cirurgia e tinha um rapaz lá pra ajudar ele. E ela não venha dizer que o outro rapaz era veterinário, não, sabe por quê? Porque ela diz com todas as palavras que o marido estava fazendo a cirurgia e que o rapaz estava ajudando. Se fosse o veterinário, vocês acham que ela não ia abrir a boca e dizer o veterinário tá fazendo a cirurgia na vaquinha aqui. Gente, é tanta coisa errada. É tanta contradição. Eu não sei se vocês notaram que tem um vídeo dela que as vaquinhas não estão lá no curral. Vocês, que são nossos inscritos, gente, tem que ficar mais atentos em relação a essas coisas. Porque é muita contradição, gente. Muita contradição. E sobre o vídeo de ontem, gente, eu tinha comentado sobre ele tirar a orelha da vaca e sangrar, tá? Gente, isso não é normal. Nunca foi. Tá? Aí tinha um porço de sangue no chão, assim. E tem gente que entrou aqui ontem e falou assim Ah, mas você é muito maldosa. Que a gente pode tirar até cinco vezes, quatro, cinco vezes, o leite da vaca. Gente, nunca existiu isso, tá? Nunca existiu isso. A pessoa tira três vezes no dia o leite da vaca e ainda dá medicamentos pra estimular o leite. Mesmo ela não tá com o bezerrinho ali, isso é, gente, isso é criminoso. E tantas outras coisas. Deixa eu fazer outro comentário aqui, gente. Vocês viram que ela disse que não faz muita comida pra não instruir, pra não estragar, né? E cadê os cachorrinhos, gente? Já que ela não dá ração, eles comem o quê? Que ela só faz aquele pingo de comida pra não estragar. E o que é que os bichinhos comem? Por isso que tão magros daquele jeito, né? Por isso que tão bem magrinhos, gente. Tem um pretinho lá que dá dó. Aparece até as costelas dele. E cadê o canil que terminou e não fez mais? Já já ela dá um jeito, gente, dela trazer um vídeo mostrando o que tá fazendo o canil. Porque tudo que a gente fala aqui, ela faz, ela tenta consertar. Mas seria bom que esse conserto fosse de verdade. Não só pra... Não só de deboche, né? O ar de deboche. Ontem ela dizendo que tinha lavado o cabelo. Ah, lavar o cabelo uma vez na vida? Quem já se viu fazer faxina com o cabelo molhado e solto? Depois, gente, eu vou fazer um vídeo comentando sobre a faxina de ontem, tá bom? Pois é isso, gente. Eu fiquei assim pensando, meu Deus, como pode? O cara não é nem veterinário. Não sabe nada. E vai fazer um procedimento desse na vaca? Mas fazer o quê, né, gente? Porque ali tem muita coisa errada, gente. É muita contradição. E os adoradores ainda... Não tiram, né? A venda dos olhos. Mas cada um é cada um, né? Eu tô aqui... Ah, você é inveja. Gente, não tem inveja. Não tem o porquê ter inveja dela. A queijeira, se vocês acompanham ela, gente, desde lá de trás, vejam os vídeos. E vocês que acompanham, devem lembrar de como ela era, gente. Ela tinha até o cabelo pintado claro. Pra vocês terem ideia. Não tinha nada a ver do que ela é hoje. Ela fez aquilo ali justamente o cenário. E muita gente tá pensando que ela realmente mora ali, gente. Analise o vídeo da faxina de ontem. Que vocês vão ver se realmente a pessoa mora ali, né? Mas quem quiser ser enganado, beleza. Mas ainda bem que tem muita gente que já tá abrindo o olho, né? E isso é que importa. Ai, tu vai parar de fazer vídeo? Gente, eu não vou parar de fazer vídeo de maneira nenhuma. Aqui no nosso canal não tem nada de errado. A gente apenas resenha, sim. Resenhas verdadeiras. Não são resenhas mentirosas. Nem muito menos resenhas pra agradar ninguém. Eu sou o que eu sou, gente. Eu nasci assim, vou morrer assim, né? Desse jeito. Quem gostar de mim é assim, beleza. Quem não gostar, paciência. Que o meu compromisso, gente, é com vocês. Tá? Com vocês que são meus inscritos. Eu já falei em outros vídeos que a única parceria que eu quero é com Deus, né? Que a gente sempre tem que ter Deus acima de tudo. Independente de ser canal de fofoca, canal de polêmica e com vocês. Não é isso, gente? Gente, eu vou terminar aqui esse vídeo, tá? Mas se vocês gostarem, dá um joinha, se inscreva no nosso canal. Que eu vou agradecer assim, imensamente, do fundo do nosso... Do meu coração, tá? E lembrando, gente, que eu não estou recebendo ninguém no Instagram agora, tá bom? Tô dando um tempinho, mas tenham paciência, gente. Que vai dar certo, tá? Vai dar certo. Aliás, já deu certo. Beijão, ó. Fiquem com Deus. Não deixem de ver os nossos outros vídeos, tá bom? Tem muita gente que diz... Ah, Mica, faz vídeo daquilo, aí eu já tenho feito, gente. Não esqueça de ativar o sininho, porque muitas vezes vocês não recebem as notificações por causa que o sininho não está ativo, tá? Beijão, ó. Tchau, tchau.